É o DJ André Mendes, bota as duas, vão pro outro Esse é o DJ R7, vai geral perder a linha Então põe a mão pro outro, me balançando a latinha Então põe a mão pro outro, me balançando a latinha Chacoalha, lata e balança, é cinco real lança Chacoalha, lata e balança, é cinco real Balança, 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 buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 buceta, 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 buceta na onda do lança Chacoalha lá de balança, é cinco real lança Chacoalha lá de balança por quem não vá fora não dança Chacoalha lá de balança, é cinco real Chacoalha lá de balança, quem não vá fora não dança Oh, oh, vai, oh, 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 vai Oh, 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 vai, oh, oh, vai Caralho, vai! É o DJ André Menis, bota as duas, vão pro outro Bota as duas, vão pro outro Esse é o DJ R7, vai gerar, perder a linha Então põe a mão pro outro e balançando a latinha Chacoalha, lata e balança, é cinco real, lança Chacoalha, lata e balança, é cinco real Balança, 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 balança Balança, buceta, 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 buceta Na onda do lança Chacoalha, lata e balança, é cinco real, lança Chacoalha lá de balança, oi quem não vá fora não dança Chacoalha lá de balança, é cinco real Chacoalha lá de balança, quem não vá fora não dança Vai, 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 vai Caralho, vai Caralho, vai, vai